Me segurei quando eu te vi O sentimento ainda morava aqui Me procurou em outros braços Mas no fundo só se iludei Tá nadando em outros mares Curtindo outras vibes Mas acendi que tu se enche de mim Meio perdido Trocando a noite por dia Até entendo como você tá Uh, perdido pelo mundo Uh, acho que eu vim do futuro Uh, vim só pra relembrar Que a vida é um sopro e você tem que aproveitar Peco, quer subir o meu lugar Eu ficaria em off por você e tu nem sabe disso Eu gosto assim Quando ela incorpora dançar e dança pra mim Joga este galo Cê tá nadando em outros mares Curtindo outras vibes Mas acendi que tu se enche de mim Subiu no meu plantão Abusou da sorte Segurou no meu pentão Doida pra fazer um amor Tu ama nossas memórias Mas a mim tu ama Não coberta de raiva Mais exposta à solidão Sem julgar Sem pena Deveria assumir o lugar de Deus Indigna Covarde Não merece o amor que recebeu Doida pra fazer um 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 amor que recebeu Amém.